Nossa, vamos lá! Tá bom, mamãe! Tchau, mamãe! Minha, você sabe que ela não bebe, apenas me. Ela me bebe. Ela me bebe. Ela me bebe. Ela me bebe. Eu bebe. Minha, ela me bebe. Você tá usando álcool? Não tem álcool? Não é álcool. Mamãe, eu não come, porque você sabe. Amor, eu fiz esse rádio há muito tempo, na manhã. Na manhã? Sim, às 6h30 eu fiz o rádio. Você preparou tudo isso? Isso é o meu irmão. Beans. Você gosta disso, Amor? Você vê? Eu gosto. Como eu posso colocar? É verdade, eu vi aonde você pegou. Concha? É. Não, é uma concha de feijão, não é? Não, é uma concha de feijão. Não, não é? Não, não é? Esse é o porco que eu te disse. Porco com cheiro e o que você quer? Sim. Eu vou colocar uma peça. Você já gostou? Sério? Uhum. E os poteiros, você não. Uhum. Espera aí. Oi? Relaxa, está no rádio, você vai assim. Uhum. Nós vamos prestar atenção. Você quer? Sério. Você também, está? Uhum. Se você quer mais peixe. Tá. Prova. É bom. É bom. É bom. O rádio que é feito na mesma hora. Né? A mesma hora? Sim, alguns minutos O rio, Amor, quando é... É seco É seco, porque eu fiz Um tempo muito Ah, tá Porque, Amor, eu coloquei um monte de água Para ser seco Mas é seco Sim É É o rio Em rio Sério? Sim E o chiquinho, Amor É chiquinho Sim, é chiquinho No sal Não sal Porque eu... Não sal Muito bom E o porco, natural Muito bom Muito bem Ai Ai... Esse rio É muito melhor Nossa Muito bom o suco O suco O suco Suco O suco O suco O suco O suco O suco O suco Muito bom Eu acho que minha irmã Ela ate um pouco Eu não sei O suco Eu estou feliz Sério? Muito delicioso Nossa, Amor Eu confio em você Não Se eu Eu gosto de pincel Sim Muito Muito Não 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 O suco O suco Eu fiz 6 30 Então você... O suco O suco O suco O suco O suco Eu fiz Mas, Amor O suco O suco O suco O suco O suco O suco É muito bom Como para o suco Eu fiz um salão para colocar sal, acho que... Ah, está tudo bem. Não é saudável para mim. Você quer sal, Amor? Não, não, não. Eu esqueci de... Não, eu não me importo. Você quer oliva? Você gosta de oliva? Eu quero provar. É de Portugal, Amor. Portugal oliva. Portugal oliva. Ahoy! É de Portugal. Eu pensei que é oliva. Oliva? Não, oliva. O que eu posso dizer? Oliva, Amor. Oliva? Sim, oliva. Ah, não. É de fruta, Amor. É de fruta, Amor. Eu gosto de oliva de oliva. Oliva é só fruta. Black one, green one. Ah, não. Tem de mim. Amor, você não precisa comer com isso. Eu só com isso. Quando eu vou ir ao restaurante. Ah, tá. Ou se você quiser... Ah, Amor. Eu me sinto muito bem. Porque é o ar. É de fruta. É de fruta. É... É muito bom. É muito bom. Eu acho que... Eu acho que... É um... É um... Um sonho... É um sonho Nós finalmente... Não? Por isso eu tento, amor Não é isso? Nós temos um sonho juntos Não? Eu fiz um sonho Amor Amor, eu fiz um sonho Não? 3 proteínas 4? Muito bom E os vegetais Sim E... Eu pensei que dois sonhos Você gostou, não? мной É um sonho Um sonho Isso é bem Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri